Olá pessoal, segunda-feira começando por aqui e a gente aqui também, é claro, trazendo as informações para você já para esta semana. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube, se você está nos assistindo por aí, compartilhe o nosso canal, compartilhe a nossa live para que todo mundo possa também assistir, fazer parte aqui da nossa família TVTEC. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos falar com o gestor Tiago Teixeira, da Unidade de Promoção da Saúde, tem as informações sobre a pandemia atualizadas, temos informações sobre vacinação contra a gripe, contra a Covid, dose 30 a mais, a quarta dose, temos também aí informações da vacina da poliomielite, tem muita coisa e hoje é o balanço da pandemia na cidade. Nós vamos fazer, daqui a pouco, esse contato com o gestor Tiago Teixeira. Quero agradecer você também que nos assiste aí, da sua casa, pelo canal 24 da NET. Olha só, assistindo a gente, Elizabeth Manzato, a Léo Fon.